O grupo Amigos das Trilhas realiza uma prova de autossuficiência neste sábado. A largada começa a partir das 5 horas da manhã ali do centro comercial e ele segue em direção a Itapetinga. Eu converso agora com Herculano Neto, ele que é um dos organizadores desse passeio de autossuficiência, dessa prova de autossuficiência. O grupo existe há 10 anos, não é isso aqui em Tabuna? Isso, bom dia. O grupo existe há 10 anos, foi formado por amigos que pedalavam na região e resolveram criar um grupo para expandir o ciclismo na cidade. Uma prova de autossuficiência, por que não existe aquela coisa do primeiro lugar, segundo lugar? Isso, essa prova é autossuficiência, o atleta compete contra ele mesmo. Esse segundo percurso já é até Itapetinga e retorna, dá um total de 300 quilômetros. Ele tem 20 horas para estar fazendo esse percurso. E assim, é uma prova muito boa, nós somos pioneiros de estar trazendo isso aqui para a região. São 75 atletas, não é isso? Isso, na primeira edição tivemos 75 atletas inscritos. Foi de 200 quilômetros, agora esse de 300 estamos na média mais ou menos de 75 também que vão participar. E aí, posterior a esse, terá o de 400 quilômetros também. Para participar do de 200, ou para participar do de 300, se faz necessário ter participado do de 200. E o próximo agora de 400, eles vão se classificar para fazer o próximo, que será em julho também. Há quanto tempo você participa do grupo Amigos das Trilhas? Participo desde 2004 já, pedalando já, desde 2004. Na verdade, é uma prova de autossuficiência, é uma forma de promover saúde também. Quem quiser participar, integrar o grupo, o que é que deve fazer? O nosso grupo se reúne aqui no Beira Rio, toda segunda, quarta e sexta, a partir das 19h30. A gente tem passeios pela cidade e a cada 15 dias a gente faz um passeio nas trilhas da região. Fazenda de Cacau, vai para o Rio do Engenho, Lagoa Encantada. Sempre tem uma trilha diferente para ser feita. Herculano, daqui até Itapetinga, realmente são muitos quilômetros. É necessário um preparo, assim, quanto antecedência, para encarar aí a prova? Como é que vocês se preparam? Tem algum treinamento durante a semana? Sim, importante a sua pergunta. Assim, cada atleta já está fazendo um preparo, tanto físico quanto psicológico, tá? Porque é uma prova realmente desgastante, tá? Apesar de contar com o apoio das equipes, né, e do nosso pessoal também dando apoio, mas é uma prova realmente desgastante. Entre o fator clima, entre o cansaço físico, cansaço mental, o atleta tem que estar muito preparado para isso, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A próxima prova acontece em junho, né? A próxima prova acontece em junho, aqui em Itabuna também, com o percurso será de Itabuna até Itambé, e retorna, para dar um total de 400 quilômetros. E esse evento já entra para o calendário do ciclismo na cidade, tá? O ano que vem, em 2017, a gente vai estar promovendo novamente. Fora que o evento também é homologado por uma instituição da França, né? Isso, isso é homologado pelo Audax Clube Parisien, que é o que faz a famosa Volta da França. Agora eu vou conversar aqui com uma das participantes, organizadora, mas pedala também. Vai pedalar daqui até Itapetinga? Isso, só que eu só vou pedalar agora, o ano que vem, tá? Porque não deu para eu fazer o preparo para essa prova de 300. Eu completei a prova de 200, nós fomos até o Rio do Meio, e essa de 300 não deu, devido a fatores de trabalho, não deu para eu poder me preparar fisicamente. Então, aí o ano que vem, eu vou ter que fazer de novo o de 200, o de 300, e aí quem sabe de 400. Eu vou conversar agora com outra participante aqui, tá preparada para encarar, ou você vai só ficar na organização dessa vez? Não, nós organizadores do evento, alguns já fizeram essa prova, fizemos no sábado passado, e foi ótimo, né? Cada um fez o possível e chegamos no horário certinho. Há quanto tempo participa aí do Amigos das Trilhas? Eu já participo desde o início, já tem uns 10 anos que eu participo. Com imagens de Sebastião Ribeiro e Erika de Sá para o Balanço Geral.